Oi gente, tô de volta aí com mais um momento Papo Mix, e agora com um convite especial pra você, porque sabadão agora, dia 17, tem festa Papo Mix aqui na Hot, e você sabe, Papo Mix é sempre aquele momento que a gente traz um convidado mais especial, e quem vai estar estreando aqui na Hot é o Diego Ferraz, o leiteiro do ano, é isso? É isso aí, e aí galera, tudo bom? Agora com você aqui, me conta essa história, eu já tô curioso, né, porque houve um concurso e você ganhou como leiteiro, né? Foi na Dédulos, e aí foi, na verdade, quando postaram, eu até pensei se ia participar ou não, né, aí fiquei naquela dúvida, tirei um print e postei no Instagram, falei, acho que chegou a minha vez, pessoal. Ou seja, você já tinha fama de gozador. Isso. Não, agora eu tô curioso, porque eu não fui no concurso, mas eu quero saber, como que foi? O que contou lá? É quem goza mais? Foi isso, é quem goza mais, foi aquele spotting de fazer exame, sabe? Aí fizeram a somatória lá, e no final eu fui a pessoa que mais tinha gozado. Eita, foi quantidade mesmo, hein? Foi quantidade mesmo. Sabe quanto que foi a sua? Foi 10 ml. 10 ml de leite, hein, gente? Quase bati a recorde mundial. Ah, é? Tem essa contagem? É, tem uma pesquisa, né, eu achei uma pesquisa que fala que foi 11 ml, feito com mil e poucas pessoas. Foi a única pesquisa que eu achei. Aí o recorde foi 11 ml. Nossa, gente... Cheguei próximo. E aí você ficou quanto tempo assim? Porque imagina, pra gozar muito leite, né? Você ficou o quê? Um ano sem gozar? Nada, foi. Eu tinha gozado na noite anterior do concurso, e aí peguei, fui pro concurso. Eu achei que até que não ia ganhar, porque o pessoal que tava concorrendo falava, né? Ah, eu fiquei uma semana, uma semana sem gozar, o outro falou um mês sem gozar, e aí no final, acho que eu não vou ter chance nenhuma. No final, acabou que deu certo. E ali, Diego, foi o pontapé pra sua carreira, né? Foi. Antes eu fazia só pra Twitter, eu tinha o Twitter, mas no... era só, assim, pra... só colocava lá porque eu gostava de me expor mesmo. Entendi. Era um fetiche seu, né? Era um fetiche. E aí depois do concurso, eu falei, ah, por que não investir? Agora é pra levar profissionalmente, né? E aí, quando saiu o concurso, eu ganhei o prêmio, né? E depois do prêmio também, veio a assinatura na Privacy, que é a plataforma que eu trabalho, né? E aí foi, disparou a assinatura, daí eu falei assim, ah, por que não investir? E aí resolvi investir. Ô, Diego, agora eu fico imaginando que a cobrança do público pra toda cena sua tem que gozar... Ah! Então, eu nem gravo muito, porque eu trabalho com conteúdo também, eu nem gravo muito com o pessoal por causa disso. Então, tipo, se eu gravar duas vezes no dia, já não dá, porque o público espera isso, né? A finada gozar... Até porque você tem o título aí do leiteiro do ano. O que eu espero é que eu goze bastante, né? Aham. Eu gravo, tipo, uma vez por dia, ou um dia sim, um dia não. Aham. Assim, não que não dê pra gravar todo dia, dê, tá? Mas depende da coisa do tesão também. E você tem a obrigação de ter que gozar, é, o leiteiro que tá aqui com a gente. E o Diego vai tá com a gente aqui na Hot House, nosso show de sexo ao vivo, nesse sabadão, dia 17. Então, eu convido vocês. E aí, para lá, o concurso acaba ali, aí você começa a investir nesse outro lado, de tá fazendo shows interativos, de tá fazendo sexo no palco, né? É, então, eu comecei agora, né? A minha primeira vez foi em Vitória, que eu fui contratado só pra gozar mesmo no palco lá. E aí, foi, deu tudo certo. Os feedbacks falaram que foi um dos melhores shows que a casa fez lá, então, eu falei assim, ah, por que não, né? Eita, será que você vai ter essa obrigação de gozar no palco aqui sábado agora? Será que vai ter que ter, vai rolar? Acho que rola sim. Gente, se não rolar no palco, rola lá no dar. É, bem isso. E aí, depois de Vitória, começou a aparecer as casas chamando, e aí, tô... Que bacana. E tá aqui com a gente na Hot. Bem isso. Quem vai estar junto com ele é o Marcelinho Moreno. Não sei se você conhece, mas é uma delícia que começou aqui com a gente. Começou lá na época da Rainbow. E aí, tá aqui também com a gente na Hot. Você vai ver que ele é uma delícia. É. O que que te dá tesão, assim, na pessoa? O toque. O toque e o beijo. Nossa. Ah, é? Então, toda foda tem que ter beijo. Tem que ter beijo. Se não tiver beijo, não rola. E o toque que você fala, é o carinho? É, o carinho. Tipo, eu sou muito do toque mesmo, sabe? Se não tiver aquela coisa do carinho, pra mim já é mais... Então você não curte essa onda que tem hoje dos dominadores, do bruto, dessa coisa mais... Uma vez eu participei de um... Foi um carinha que ele quis gravar comigo, foi tipo dominador. Nossa. Pra mim não rolou, né? Não, meu, depois desse dia eu falei, não, nunca mais. E aí, mas, né? Sei lá, a gente evolui, né? Vai que um dia funciona. É isso, Diego. Então, olha ali pra câmera, convida as pessoas, convida o público pra estar aqui com a gente. Esse sábado, agora, a festa, papo mix aqui na Hot, Diego Ferraz. Ai, o sobrenome dele me lembra tanta putaria. É verdade. É, Ferraz é um sobrenome de putaria. Verdade, tem bastante criador, né? Esse meio tem Ferraz, meio que domina essa área. Eita, será que é um sobrenome de putaria? Não, já desvirtuei tudo, olha pra câmera e convida. Pessoal, vem sábado aí aproveitar, vou estar aí fazendo a performance no palco também. E é isso aí. Vem ajudar aí a aumentar mais o tesão, pra mim gostar bastante no Dark. Eita, leitada no palco da Hot. Leitada na Hot. Mas tá bom. Sucesso, Diego. Até sábado, gente. Sério, eu vou te ver. Tchau, tchau.